Olá, meu nome é Tobias e sou analista de conteúdo na Saragucação. Neste vídeo, vamos falar sobre a avaliação formativa, como funciona e quais são seus benefícios. Vamos lá? Este vídeo será dividido em três pontos. O primeiro deles é o que é uma avaliação formativa e qual o seu objetivo. A avaliação formativa surge da necessidade de avaliar os estudantes de forma completa. Dessa maneira, o acompanhamento dos alunos se torna mais personalizado, uma vez que o seu desempenho passa a ser compreendido como uma trajetória e não como algo pontual. Mas quais são os princípios da avaliação formativa? Essa metodologia de avaliação possui três pilares, quais sejam. 1. Contínua 2. Cumulativa e 3. Sistemática A primeira delas significa que ela não possui uma periodicidade fixa, como uma semana de provas, por exemplo, por se tratar de uma avaliação contínua e permanente. A segunda, cumulativa, quer dizer que ela não faz parte de um ciclo de aprendizado, como um bemestre, semestre ou ano letivo, mas estimula que o estudante crie uma sólida base de dados durante todo o seu processo de formação. E, por fim, a sistemática significa que ela deve ser aplicada de forma frequente para oferecer um panorama da situação atual e passada de cada aluno. Antes de passar para o próximo ponto, gostaria de pedir a você que está assistindo, curta e compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Por fim, neste terceiro ponto, vamos falar sobre como se faz uma avaliação formativa. Em primeiro lugar, é necessário definir o que precisa ser avaliado. Em segundo lugar, é necessário entender quais os objetivos dos resultados que serão coletados. Em terceiro lugar, é necessário definir em qual tipo de atividade a avaliação formativa está inserida. O quarto passo seria o momento de aplicar a avaliação. E o quinto passo é a análise, coleta e tratamentos de dados de cada estudante. Para você se aprofundar mais nesse tema, vou deixar o link para um texto do blog Seraiva Educação que complementa bem o que eu trouxe nesse vídeo. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do conteúdo e continue assistindo os vídeos do nosso canal. Até a próxima!